Bom dia, bom dia galera, aqui é o lugar onde eram as cafezeiras, olha o rico que ficou aí agora Só o buraco, só o buraco mesmo agora, só o vão Tem mais nada, tem mais nada, só o vão, tá aí Antes tinha um movimentinho que o pessoal apurava o seu dinheirinho, tá aí, tá parado, só o vão Tem mais nada Onde eram as antigas cafeteiras de Itapoca, há mais de 40 anos vendendo só tapioca, só o cafezinho, aí ó, parado, ó Tem mais nada, 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 nada A Rigudo do Lar fazendo mais uma cobertura aqui, onde era a antiga café de tapioca de Itapoca, Ceará A Rigudo do Lar fazendo mais uma cobertura, é show papai E aí E aí E aí